Estamos dando início aqui a mais de uma conversa do Pura Connection. Hoje eu recebo aqui mais do que um ídolo, um ídolo que virou um grande amigo, que eu respeito muito e toda hora que eu encontro ele, principalmente na minha presença, pessoalmente a energia que esse cara passa é incrível. E são coisas que a vida nos conecta, eu acho que a luta tem essa conexão também incrível, uma coisa que eu falo muito aqui também nesse nosso projeto. Enfim, Zé Marius Perri, uma honra te receber aqui, a gente poder ter essa troca aqui olho no olho. A gente já está tentando fazer isso acontecer. Fizemos uma conversa rápida durante a pandemia, fizemos uma live, foi bom também muito falar com você naquele momento. E agora estou tendo essa oportunidade de estar falando aí, frente a frente. Poxa, obrigado aí, eu estendo as suas palavras à sua pessoa. Quando eu entrei aqui na casa já senti aquela energia, até comentei, pô, que ambiente bacana, né, um visual, a natureza, enfim. E já vejo um tatame numa ex-garagem, a gente começa a falar de ver os quadros de onda, de surf, então existe aquela conexão muito forte. E é sempre um prazer poder trocar uma ideia comigo. Não, e até é legal você estar falando isso, né, cara, porque a gente até se conheceu, não foi nem pelo jiu-jitsu, né, foi pelo oceano, pelo esporte de mar, que você é um cara que é um apaixonado, né. Sim. E tem uma história também, uma vivência, uma experiência grande aí com os esportes de mar, principalmente o surf, o stand-up também. Acho que você se conectou ao stand-up numa época que também estava começando, né, a história, enfim. Então você foi um dos grandes aventureiros desse negócio. Eu fui criado aí no mar, né, então a minha conexão com o oceano era uma conexão muito forte. Eu diria até que é uma coisa até meio que espiritual, né. Eu fui para, foi um dos primeiros a surfar lá em Fernando de Noronha, na década de 80. Meu pai, meu falecido pai, que Deus o tenha, me levou lá em 87. Eu desbravei aquilo lá sozinho e sempre fico, a primeira vez que eu fiz, 48 dias lá, imagina, sem estrutura nenhuma. E acabei voltando lá várias vezes, em Indonésia várias vezes, Havaí várias vezes, sempre aquela conexão com o mar. E devido ao passar do tempo, com a luta, eu comecei a ter alguns problemas com o meu ombro. E assim comecei a sentir uma certa dificuldade de remar deitado. Foi que um dia eu estava ali no balado, ali na barra, aí eu olhei assim um, aquele, até a David lá em Interrupto, remando em pé numa prancha. Falei, cara, olha só que esporte interessante, vou fazer isso aí. E aí comecei a me dedicar exclusivamente ao stand-up, me apaixonei e conheci várias pessoas. Conheci o Poli, conheci o Glaucio, o Bob, você, o Caio, os irmãos Vaz, foi fantástico. Era uma outra cultura, o pessoal muito bacana, aprendi muita coisa com essa tribo aí do surf, do stand-up. É, foi uma tribo mesmo, foi um momento maneiro. Foi muito legal. Eu fui um dos primeiros a pegar onda de stand-up lá em Macarrones. Pois é, então, isso é até uma outra coisa que eu lembro, assim, que até me chamou muita atenção, porque na época a gente tinha marca, a gente até fez a parceria, né? Sim, sim. Fui patrocinado pela Bintan, olha que legal. E você pegou, meu irmão, você pegou uma ajuda gigante com o stand-up. A gente nunca tinha visto aquela imagem, assim, né, cara? Enfim. Eu tinha, foi uma coisa assim, eu fico até emocionado de lembrar, porque eu sempre gostei de desafios, né? Então, a luta era uma coisa que me enchia muito, assim, esse lado espiritual do desafio, do guerreiro, de enfrentar e superar os seus limites, tentar reconhecer os seus limites. Então, eu acho que um dos sucessos que eu tive no jiu-jitsu, no grappling, no MMA, foi por causa disso. E quando eu me aposentei, foi mais ou menos nessa época, 2007, 2008, que eu conheci o stand-up. Aí eu fiquei meio carente de testar as minhas habilidades, de sentir aquele medo, né? Aquele receio, aquela eminência de poder dar alguma coisa errada e a sua vida vir até tomar outro rumo, né? Então, aquela emoção o stand-up me trouxe. E quando eu fui pra Indonésia, eu fui um dos primeiros a surfar lá em Green Busch, que é uma onda famosa hoje. Eu fui um dos primeiros a pegar uma onda de Green Busch de pranchinha. E no outro ano, quando eu voltei lá, em 2009, fui o primeiro a pegar de stand-up também, macarrones. E uma das coisas que eu mais gostava no surf era o tubo, né? Então, eu não tinha habilidade de dar cavadas e batidas radicais, mas eu gostava muito da emoção de pegar um tubo. Eu falei assim, eu vou pegar um tubo de stand-up. Naquela época era quase impossível, era impossível quase, porque as manchas eram muito grandes. Aí elas foram diminuindo, foram diminuindo, aí pronto. Aí eu me encontrei. E eu leio, meu irmão, você mandava as fotos, tipo, um tubaço. Porra, meu irmão. E a gente sempre te conheceu pela sua habilidade em um, dois anos, meu irmão. Tantando na luta, eu falei, porra, meu irmão, o cara tá fazendo ali um negócio quase impossível pra surfista fazer, né? Naquela época a gente não tinha essa imagem, principalmente do super. Tem uma história engraçada que eu fui pra Jilândia, né, em 2014. Aí eu fui batendo papo com um australiano e tava muito simpático. E tava gigante, devia estar uns 15 pés, assim, fechou. O barco ficou esperando lá de fora e a maré subiu, a gente conseguiu passar pra chegar em Jilândia. Quando chegou em Jilândia, eu comecei a tirar as pranchas. O cara, você tá de longboard? Não, não, isso é um stand-up paddle. Ah, não, tu não vai pegar um daqui de stand-up paddle. E o mais gigante, no outro dia tava uns 12 pés. Aí eu fui com tudo, o cara não acreditou. Eu fui lá pra fora no outside, eu tenho cada foto maravilhosa. Um dia espetacular. Muito bom. E até falando, você tá falando dessa coisa, você chegou a mencionar desse lance, desse desejo pelo desafio, né? E tem algumas pessoas que tem isso. Eu estive até com o Carlos Burri há pouco tempo, porque não há conversa, né? E a gente entra nesse assunto, assim, desse mindset de, porra, de você sempre buscar o limite, né, cara? E eu acho que a própria luta também, como você falou, e talvez toda a sua formação, ela tenha te dado um pouco. Talvez essa coragem, essa vontade de se jogar. Mas, ao mesmo tempo, isso é até uma coisa curiosa, sim. Eu acho que vem, acho que é de você, da sua personalidade. Porra, o mar, cara, é um ambiente muito diferente do Dojo. Sim. Você bota um cara, pode botar um cara, caixa grossa ali de luta, que tem uma noçãozinha ali de mar. Porra, meu irmão, não é. Assim, se o cara não tiver uma preparação, e talvez até uma preparação espiritual, como você falou, é difícil, né? Você falou uma coisa muito interessante, fundamental, que eu esqueci de ressaltar. E eu estava pensando nisso. Eu trouxe muita coisa, e vai parecer engraçado isso, que eu vou falar agora, mas foi verdade. Eu trouxe muita coisa da luta, como atleta profissional, para o stand-up paddle surf e para o surf. Eu sempre acreditei na disciplina, né? Eu tenho um ditado que eu digo que a única coisa que supera o talento é a disciplina. Então, eu sempre, quando eu ia para a Indonésia, eu já sabia que o buraco ia ser mais embaixo. Quando eu ia para o Havaí, para a Austrália. Então, o que eu fazia? Eu me preparava. Eu começava a correr na areia, eu começava a correr com a água na cintura, eu começava a dar tiro com o stand-up paddle, dava tiro na areia. Eu evitava já de treinar um pouco mais o jiu-jitsu para ficar um pouco mais travado. Então, eu começava a me preparar fisicamente para poder enfrentar esse desafio. Então, eu não entrava de gaiato, não. Pelo contrário. E talvez, até essa preparação, por mais que ela fosse física, ela também ajuda no outro lado, né? Porque ela manda sinais para o seu emocional falando o seguinte, meu irmão, eu estou preparado. É exatamente isso. O que eu tinha que fazer para estar... Perfeito, análise perfeita. É exatamente isso. Eu, quando lutava MMA, jiu-jitsu, eu já sabia que eu era, assim, não querendo desmerecer ninguém, mas a minha confiança era tão grande que eu não acreditava que o outro adversário poderia ter treinado tanto quanto eu ou mais do que eu. Então, por isso que eu sempre me dediquei. Eu fui um atleta aí, você pode perguntar aí para os meus colegas. Eu sempre fui um atleta que me dediquei muito na preparação. Então, é aquela coisa quase que espiritual, né? Só nem mental. O espiritual, você, assim, não, é inaceitável a derrota. A gente, foi feito tudo que foi possível. Eventualmente, você perderia e tal e, realmente, o outro é melhor. Enfim, mas no surf foi muito proveitoso porque eu curti bastante, principalmente por causa disso. Eu estava preparado fisicamente, espiritualmente e mentalmente. Legal. E eu acho que o surf e o jiu-jitsu sempre teve uma conexão, né? Você vê que... Ainda mais aqui no Rio. É. Existiu essa conexão na história do jiu-jitsu, né? Sim. E ele tem certas conexões também, assim, uma coisa pode ajudar a outra, né? Sim. O surf tem muita coisa ali que você traz, tanto na parte mental quanto físico e tudo mais, mas que ajuda, né? Também a parte de luta e vice-versa também. Eu sempre que eu podia, né? Eu fui pro Japão 52 vezes, né? Então, o Japão era do lado do Havaí. Então, sempre que eu podia, eu ia, bum, Havaí. Passava ali umas duas semanas, três. E aí era a minha época de... Meu momento de relaxar, né? De me conectar com o mar de novo. Aí recarregava a bateria de um lado e voltava pro Brasil pra treinar de novo. É, e o Havaí também é um outro lugar, assim, meu irmão, que, porra, é um... A energia do oceano é diferente, né? Não, com certeza. Porra, já é um nível, assim, eu tive também a experiência de ir pro Hawaii. E, porra, meu irmão, é uma outra vibração, né? É. É o Havaí, né? A Indonésia, eu diria que é a Disneylândia, né? Em termos de ondas surfadas, de tempo gasto, tempo investido, né? É incomparável, assim, você tem muito mais opções, menos gente, mais ondas. A onda é mais fácil, ela é mais friendly. Só que o Havaí é o Havaí, né? Antes que fui criado escutando o Havaí, tem aquela... Toda aquela áurea, aquela espiritualidade, aquela energia do oceano mesmo, que vem ali do mar, lá do Aláspica, vem aquelas tempestades. Quando você entra no mar do Havaí, você sente aquele balanço. O balanço é diferente. O balanço é diferente. É o oceânico, né? Quando eu caí em Pipe Line a primeira vez, cara, eu fui com a minha esposa, a Fernanda, ela não estava nem grávida ainda. Aí, todo dia, eu ia lá em Pipe Line, porque, pô, Pipe Line era meu sonho, né? Frontside pra esquerda, eu vou querer pegar o Pipe Line. Só que eu esqueci que não é assim pra dar Pipe Line. Então, eu ia todo dia, estava ruim. Todo dia, estava ruim. Um dia, eu cheguei lá, rapaz. Estava clássico. Eu já fui entrando. Aí, não, viu? Estava sem a prancha, na realidade. Aí, eu olhei pro lado, estava lá o Kai Garcia, o Andy Irons, estava vivo ainda, estava acabando uma festa. Ele disse, Mario, pô, já me conhecia, né? Pô, quero uma prancha. Aí, o Kai Garcia, faixa preta, pegou o megafone. Motherfuckers, this is my friend. Deixa ele pegar onda, não sei o quê. Aí, eu entrei direto. Foi uma história engraçada, porque tinha vários surfistas brasileiros profissionais, eles tudo morrendo de medo, assim, no inside, né? E eu passei remando. Pô, fui lá pra fora, sentei, os havaianos me olharam. Estava o James Labrador, o Punch, o Sullivan. E aí, Mario, eu olhei, pô, tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? E aí, pô, eu fiquei, sabe? Eu dei um seminário aqui. Eu tinha dado um seminário pro... Como é que é o nome dele? Do Black Trunk lá, que eu esqueci o nome agora. Estava o... Olha, o Carlos Alexander. Enfim, aqueles caras todos lá, mais locais, estavam. E estava lá o James Labrador também. Pô, vai dar uma onda aí. Vai que a próxima é tua. Poxa, eu não acreditei. E aquele balanço, né? Máximo, uns oito pés, assim, perfeito. Aí, meu, só foi festa. Foi muito bom. Não, e tem, você mencionou agora de outra coisa, assim, tem esse lance do localismo também, que já é uma outra atmosfera. Que, porra, nesse caso que você contou, assim, a galera ainda avisou, a galera te conhecia, mas não sei se você passou por alguma outra experiência. Não. Porra, chegar num lugar e, nego, porra, não entrar numa. Sim, já tive várias experiências de lugares diferentes. Fernando de Noronha, no Havaí uma vez, na Laniakeia, eu peguei uma onda, assim, não vi um vento, aquele vento pra praia direita, aí eu meio que rabei um cara. E aí, depois eu peguei uma onda e, pô, passei por cima do pé dele, cara. Aí o cara começou a gritar comigo, me xingar, e eu, pô, fiquei rindo, né? Eu saí do mar, assim, tava com a minha esposa, nessa mesma viagem. Aí eu tava assim, eu era um cara grande, magrão, alto, assim. Aí ele veio vindo, veio chegando perto de mim, e eu falei, ó, Fernanda, vai dar problema aí. Veio ele contra o cara, vai dar problema aí. Aí, fica, não se mete. Aí o cara veio vindo assim, ele, meu irmão, aí, man, você viu o que você fez? Eu falei, eu fiz. Eu vi, eu vi, eu vi o que eu fiz, você me desculpe. Pô, aí olha aqui meu pé aqui. Pô, calcanhar assim cortado que tinha passado por cima do pé dele. Aí eu falei assim, tá bom, I'm sorry. Aí o cara, ok, ok. Aí ele me olhou assim no olho. O cara olha no olho e fala assim, melhor deixar pra lá. Então tá aí, I'm sorry. Aí eu falei, bum, aí foi embora. Graças a Deus. Porque isso é uma coisa que rola, né, cara? No Havaí. É, no Havaí, eu acho que até no surf, né, cara? Sim, o surf é uma coisa. Que é diferente, não que a luta não tenha essa coisa da rivalidade, às vezes. Ou até você, porra, dá um confere um pouco mais ali com o cara. Mas a luta, sei lá, você chega numa cidade, né, você, porra, talvez, lógico, a gente tá falando de um Zé Mário, mas se eu chegar numa cidade, um cara que não sou conhecido lá no mundo das lutas, o cara vai me receber super bem. Só pelo fato de eu ser um lutador, faixa preta, enfim. Então existe uma conexão até de respeito, de confiança, né, entre os lutadores, a comunidade, né, que é incrível, né? Eu, assim, a gente vai ficando mais velho, né, mais experiência, a gente vai compreendendo e sentindo algumas emoções que você fosse mais novo, você não sentiria, passaria desapercebido. Uma coisa que eu notei lá no Havaí é que existe uma coisa muito forte com a guerra, com o desafio, né, daquelas tribos antigas, dos warriors, já é cultural. Então existe um respeito muito, nem nos Emirados Árabes. Você acha lá que os Emirados Árabes foram unificados como? Foi na ponta da espada. Então, quando os sheiks lá olharam, primeiro a DCC, que olharam nós, né, se degladiando, o respeito é absurdo. É uma coisa que, assim, que tá intrínseca na cultura da humanidade, né? Da humanidade, exatamente. Então, a guerra, então, de uma maneira geral, tem muito respeito, né? Mas, ao mesmo tempo que é uma guerra, que é uma disputa, tem esse outro lado, né? Sim, exatamente. Tipo assim, pô, a gente vai sair na porrada, mas a gente vai se respeitar no final. Exato, exato. É, tem aquela célebre frase, né? Se você quer muito a paz, é só perder, né? Quer dizer... Então, a guerra, ela foi fundamental pro desenvolvimento da humanidade, pro que nós temos hoje. Tem aquela velha história também que diz, né, que tempos fáceis criam homens fracos, homens fracos criam tempos difíceis, tempos difíceis criam homens fortes. E, eventualmente, vão criar homens tempos fáceis que vivem e o ciclo continua. Nós, hoje, eu acredito que nós, hoje, estamos passando por tempos fáceis. Apesar de muitas pessoas reclamarem, se você fizer uma análise, assim, bem justa, né, bem direta, você vai ver que hoje nós temos ar-condicionado, nós temos geladeira. Você pega aí, cem anos atrás, não tinha nada disso. A própria questão de como a gente, hoje, se alimenta, os alimentos são mais fáceis de você ingerir, de você comer. Isso fez com que a nossa boca, né, o cara mudou completamente, enfim, então... A genética tá mudando. A genética dos homens tá mudando e, às vezes, até, a gente tá perdendo, né, a gente tá ficando menos músculo. Porra, a gente vê até nas estátuas, né, dos guerreiros romanos, os caras fortes, porque precisavam daquele corpo pra, meu irmão... Pra sobreviver, pô. Exatamente. Literalmente. A gente saiu na porrada com o tigre, meu irmão, né, era caça, então, assim, e a gente, realmente, a gente foi perdendo um pouco isso ao longo do tempo. Lógico, tem tudo, tem seu lado bom e ruim, né, mas eu acho que isso também traz um foco pra gente não perder a importância de uma coisa que você tá falando, que é da humanidade, talvez reptiliana, animal nosso, né, de a gente manter certos rituais e hábitos, né, de conexão humana, o próprio, eu acho que o próprio stand-up ou surf que traz essa conexão verdadeira com a natureza e o contato direto, acho que tudo nos fortalece. Eu tô morando em Miami, né, Miami é uma cidade maravilhosa, eu moro num lugar fantástico também, existe ali uma natureza muito grande, mas os Estados Unidos tem essa coisa meio artificial, né, então, quando eu chego aqui na tua casa, pô, eu senti uma, senti aquele ar diferente, né, aquele visual, pô, aquela coisa bem roots mesmo, natureza, dá aquela conexão, aquela coisa bem honesta, né, não é aquela coisa falsa, né, que existe meio de plástico, meio, enfim, é isso que a gente precisa, cara, esse contato que a gente tá perdendo um pouco. Sim. Acredito eu. Não, mas é isso, a gente até tava aqui antes, aqui no meio em off, aqui conversando um pouco sobre esses assuntos, né, cara, e eu sei, de novo, né, não tem certo ou errado em tudo, assim, né, a gente não tem, a gente tem crenças de valores, a gente acredita e tudo mais, opiniões, como você fala, e, enfim, a gente tá vivendo um tempo difícil, inclusive, de se expressar, né, de falar o que realmente a gente acredita, porque ou você é censurado, ou a pessoa, pô, não quer mais falar contigo, porque, pô, você pensa assim, então você não é do... né, e isso, de certa forma, influencia até uma nova geração, a gente vê, né, nossas filhas e tudo mais sendo influenciadas por uma questão de um movimento, cara, que talvez não seja benéfico, né, na questão de saúde mental, principalmente, né, acho que as pessoas vão perdendo isso que a gente tá falando, eu entrei nesse assunto porque, assim, vai perdendo um pouco dessa nossa essência de conexão humana, né, de valorização de coisas reais e menos artificiais, né. É, existe hoje uma coisa muito desagradável que eu conheço, que eu, obviamente, no meu entendimento, até onde a minha visão alcança, que é essa sinalização de virtudes, né, então você fica todo mundo querendo sinalizar a virtude, de empatia, de ser bonzinho, a coisa que me irrita muito, por exemplo, hoje é as pessoas que fazem caridade e postam caridade, caridade você faz porque você gosta, né, pra se promover, então, é... por que eu tô falando isso? Porque as pessoas pensam muitas coisas e elas não são tolidas de falar, porque elas têm medo de ofender os outros, ou terceiros, por simplesmente dizer a verdade, então isso é uma coisa muito complicada, então o que nós estamos vendo hoje aí com esses problemas que nós estamos tendo hoje com essa doença nova aí e tal, existem vários debates e eu não tô aqui questionando que uma coisa é certa, que uma coisa é errada, mesmo porque a ciência, ela é mutante, né. Outro dia eu tava vendo aí um... tava lá nos Estados Unidos, tava uma reportagem muito interessante, um remédio até da Pfizer, e esse remédio foi criado há 15 anos atrás pra ajudar pessoas a largarem o fumo. E 15 anos atrás, então de 15 anos pra cá, pessoas começaram a utilizar esse remédio e começaram a detectar câncer. E o que aconteceu? Processos... Eu acho que eu vi a sua matéria... Processos, processos, eu fui na internet e investiguei, processos, 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 tiraram do mercado. Então, quer dizer, a ciência é uma coisa que tá sempre mutante, a ciência tá sempre mudando, então não existe certo ou errado. Enfim, o que eu quero dizer é que hoje em dia existe um fenômeno muito desagradável que é o cancelamento do debate, nem das ideias, é do debate, eu não posso conversar sobre você, sobre um determinado assunto. E eu acho que isso aí é um retrocesso muito grande, e não só em termos de desenvolvimento, mas também desenvolvimento científico, mas também desenvolvimento mental. Fica todo mundo com medo de falar. E essa questão do medo, eu acho que até a própria mídia, eu acho que tem uma responsabilidade grande, porque está gerando medo nas pessoas. Eu acho que a responsabilidade, talvez, quando você tem um canal de comunicação, eu tento fazer um pouco isso, que é passar uma coisa positiva para as pessoas, uma informação que façam as pessoas de acreditarem em si. Vamos falar da sua história, quais são os caminhos que você trilhou, você falou de uma coisa importantíssima, que a gente fala que é a disciplina. Então, a importância da disciplina para a gente poder chegar onde a gente quer chegar. Então, eu acho que a própria mídia tinha que ter essa responsabilidade, não de gerar medo nas pessoas, mas de talvez passar um lado positivo das coisas. Você vê agora, com essa pandemia que a gente está vivendo, acho que está sendo pouco sinalizado a importância da gente se cuidar da saúde através do exercício físico. Isso é o melhor tratamento que existe. A gente deveria estar falando muito disso. Ninguém fala disso. Mais do tudo, porque esse é o principal. E isso está... Qual foi a maior causa mortes aliado ao vírus que levou pessoas a óbito? A obesidade. Sim. Então, é exatamente isso. Isso é fundamental, que as pessoas não debatem sobre isso. O que tem me incomodado muito também do que está acontecendo com a mídia em geral é justamente isso. As pessoas não estão debatendo realmente o que é importante. E o que eu tenho visto muito é que a mídia não está fornecendo a informação. Ela está fornecendo uma opinião. Exatamente. Então... Não é o fato em si. É uma opinião do que... Exatamente. A quem controla... Exato. Então, você... Enfim, é difícil a gente tecer aqui. E aqui eu estou dando a minha opinião nesse momento. É difícil a gente entender o que se passa pelos bastidores. Mas eu acredito, de novo, minha opinião, que existe alguns outros interesses para que uma mídia renomada, uma mídia outrora importante para a sociedade que fornecia opiniões, que fornecia conhecimento, que fornecia informação, hoje em dia, eles sinalizam... Dizem que passa uma informação, mas, na realidade, estão passando uma opinião. E aí eu acredito que deve ter alguma coisa por trás que façam ele ter uma tendência para um lado ou para o outro. Então, eu acho isso péssimo. Pois é. E o pior de tudo é que as pessoas... Isso faz o com o quê? Não é só que desinforma as pessoas, é que deixa as pessoas, como eu, deixa as pessoas desacreditadas. Exatamente. É a questão do medo que eu falei. As pessoas ficam com medo. As pessoas... Não sabem em que confiar. Em que confiar. Sim, exatamente. Bom, falando até um pouco da tua história, como eu falei, eu acho que a grande intenção também desse nosso projeto é colocar para fora as visões de um cara como você, uma grande referência. O mindset, você já falou muito aí, mas o que faz uma diferença de quem chega e quem não chega? Eu acho que você se colocou à prova diversas vezes, inclusive em momentos. Eu acho que no momento, quando você entrou no Vale Tudo, por exemplo, foi um momento dificílimo, porque era um mundo menos desconhecido no sentido que as regras já eram mais abertas, não era tão esportivo. Então, se conhecia menos daquele negócio, do que é dar, eu podia morrer dentro daquele negócio. Enfim, se você colocava a cara, se testava com o nego da Rússia, com o nego do Japão, e acreditando não só na nossa arte, mas, como você falou também, toda a sua capacidade de se disciplinar, de coragem, de cabeça para estar lá e representar da melhor forma possível, esse lance do teu mindset, de ter coragem, de enfrentar, de se colocar em desafios, colocou a cara ali, porra, numa época difícil para cacete, porque, porra, era um momento desconhecido ainda, né? Era o Vale Tudo, porra, não tinha muitas regras, enfim, o tempo, o peso, era uma coisa... Sem luva. Sem luva, enfim. E você foi um cara que se destacou naquele momento, como eu falei, virou uma grande referência, inclusive levando a bandeira do jiu-jitsu brasileiro para o mundo, você carregou essa responsabilidade com muita nobreza, de ser um grande representante desse negócio. Como é que foi essa experiência nessa época, cara? Que, de novo, era desconhecido esse negócio, né? Você ia enfrentar um monstro desconhecido. Bom, você foi exatamente bem na coluna vertebral da questão, no ponto, no ponto exato. Eu acho que uma das coisas que mais me atraía nesse processo, principalmente nesse início, né, do desenvolvimento do Vale Tudo, do MMA, foi o desconhecido. Você não tinha regras determinadas, você não tinha peso, você não tinha luva, você não tinha o histórico, né? Você não tinha o YouTube para ir lá e ver, você não tinha o canal combate que você via todos os dias, as lutas. Você não sabia quem era muito o cara, o que o cara fazia, qual era o ponto forte e fraco do cara. Você não sabia nada que podia acontecer, você não sabia as lesões, se elas iam persistir no seu corpo, se você poderia ter alguma lesão neurológica, se você poderia quebrar alguma coisa, ou até vir a óbito, né? Dependendo das circunstâncias. Então, essa questão toda do incógnito, né, do obscurantismo, de você não saber exatamente o que vai acontecer. É uma coisa que me atraía muito. Como eu falei também, isso se relaciona muito com o oceano, né? O oceano, ele está sempre mutando, sempre diferente, então você desaviar a natureza, a natureza também é uma incógnita. Então, é uma coisa que me atraía bastante. É, e traz a sua adrenalina, esse medo. Exato, exato. Esse negócio que te consome ali, que tem um lado, talvez, fala assim, porra, é uma merda, mas é bom. Não, mas justamente isso, muitas pessoas me perguntam, pô, Zé Mario, você, como é que era a luta, você se preparava, e tal, você ficava nervoso? Pô, claro, claro que eu ficava nervoso. Era justamente isso que me fazia continuar treinando forte para competir, porque era o vício de sentir aquela iminência de fracasso, de saber o que poderia acontecer. de repente ter algum damage físico, né? Então, aquela iminência do perigo, do desconhecido, era uma coisa que me atraía muito. A gente teve a felicidade de conhecer, eu tive a felicidade de conhecer o Carson, de treinar com o Carson, que foi um homem à frente da sua época. Ele tinha muito conhecimento do MMA, do Vale Tudo. Então, nós, desde criança, nós tínhamos aquela rotina, de vez em quando a gente estava treinando de kimono, a gente tirava o kimono, vamos fazer tapa, a gente dava tapa no outro, sem kimono, era a coisa mais realística que a gente podia fazer naquele determinado momento. Então, quando o MMA começou a se desenvolver, nós estávamos à frente do nosso tempo, isso eu pude perceber. O que deu uma segurança muito grande para... eu percebia isso, eu percebia que a gente estava um pouco, não querendo ser arrogante, mas eu percebia isso, os resultados falam por isso. Então, a gente percebia que a gente tinha um edge, a gente tinha uma vantagem sobre os outros atletas, porque nós já vimos, nós tínhamos o contato, o acesso ao treino, ao MMA com o Carson, que as outras pessoas não tinham, era uma coisa nova. E era uma atmosfera, pelo que eu entendo, inclusive, que eu já conversei com alguns, até o próprio Murilo também, fala assim, porra, você tinha um grupo ali do mais alto nível, e a gente treinava no dia a dia com os caras, com os mais bravos do mundo. E muito, porque assim, era uma filhação, porra, vem um, vem outro, eu falava assim, caralho, é muita gente, então, realmente, eu acho que aquilo ali forjava, né, meu irmão? Ah, com certeza. O cara, num nível que... Eu costumava dizer que a gente não ia pro trabalho, a gente ia pra guerra, então, é, era justamente isso, eu chegava na academia, olhava assim, de ponta a ponta, falei, bom, hoje vai ser brabo, aí tá aí o Murilo, tá o Liboro, tá o Maurício, tá o Valide, tá o Paulão, ixi, o negócio vai complicar, o Paulão era criança na época, mas, mas enfim, é, então, assim, o Carso deu um edge pra gente, deu uma vantagem, conhecer o Carso foi uma, foi uma bênção, né, nesse sentido, e quando as coisas começaram a, a, a se envolver, né, eu fui pra Austrália lutar em 97, não sabia com quem lutar, fiz três lutas na noite, e a outra coisa também, que hoje em dia não é mais assim, é, sério, três lutas na noite, sem tempo, num torneio de sem tempo, e sem luva, e eu acabei sendo campeão, então, a gente comecei, então, é, com os desafios, né, que eu sempre acredito, eu acredito nisso, né, quanto maior o desafio, maior a recompensa, né, então a gente começou a, a superar esse desafio, a gente começou a aprender um pouco mais, sobre o treinamento, acho que a gente foi aí, de certa forma, um laboratório pra essa garotada toda que tá aí na frente, que tá representando aí o esporte agora, pavimentaram o caminho, isso, a gente, por exemplo, a gente comecei a perceber que, se eu quisesse, é, superar alguns adversários, tipo, por exemplo, você faz boxe, eu tenho que aprender um pouco de boxe, pra entender o que você faz, que cai naquilo que a gente tava conversando antes, né, pô, mas aí tem muita gente que começou a treinar boxe, e parou de treinar judíos, é, com o Damian Maia, a gente entrou nesse assunto, e ele falou, né, ele até, assim, ele abriu isso, ele falou assim, porra, André, eu entrei nessa, eu, teve um tempo que eu comecei a querer treinar mais boxe, e perdi um pouco, comecei a lutar de forma diferente, e isso me prejudicou, né, ele falou assim, porra, hoje eu volto mais pra fazer o que eu fazia, o que eu domino, enfim, o que eu me sinto mais seguro, e a gente vê muito isso, assim, porra, o cara é muito bom, né, de luta agarrada, de grappling, o cara, porra, tá trocando só ali na luta inteira, por mais que às vezes ele até consiga, né, assim, é, vamos lá, vou aqui tecer uma, uma defesa do Damian Maia, que tem um rapaz educadíssimo que eu adoro, sempre adorei ver ele lutando, e sem dúvida foi, se não foi o representante do jiu-jitsu mais bem sucedido, foi um dos mais, com certeza, é, a verdade é que a luta começa em pé, então já aí, imagina se a luta começasse sentado, né, o Damian Maia seria imbatível, até hoje estaria ganhando de todo mundo, acredito eu, então, a luta começa em pé, o grande problema é essa, essa thin line, né, essa linha tênue, de o que treinar, né, é MMA, Mixed Martial Arts, então eu tenho que saber de tudo um pouco, mas no final do dia, eu tenho uma estrada a percorrer, eu tenho o meu caminho, né, eu tenho que traçar o meu caminho, e qual é o meu caminho? o meu caminho, como o Damian Maia, seria o chão, é, então, e cada, e cada luta, é uma luta, então é muito difícil, assim, você traçar a estratégia, uma vez acertar, e traçar a segunda vez acertar, e a terceira, uma hora, a estratégia erra, você fica mais confiante, você não, você é jovem, cheio de testosterona, você não escuta o teu técnico, você acha que vai fazer, e você erra, você é humano, você vê aí, atletas como o Anderson Silva, que são fenômenos também, mas a luta começa em pé, então eu acho que ele tem uma vantagem, por dominar a luta em pé, apesar de ter treinado o jiu-jitsu também, muito bem, desenvolveu muito bem o jiu-jitsu, eu treinei muito com ele também, ele desenvolveu muito o jiu-jitsu dele, mas a luta começa em pé, então fica mais fácil, o que é o melhor para o Anderson Silva? Porque a luta fica em pé, então ele já está em pé, então, tem uma vantagem aí, então, defendendo o Damien, é muito difícil para o Damien, e para nós lutadores de jiu-jitsu, a gente acertar sempre, hoje nós vemos aí, por exemplo, o Gilbert Burns, que é o exímio lutador de jiu-jitsu, ele está vindo aí, mês que vem, a gente deve ver, isso, rapaz, exímio lutador de jiu-jitsu, tem treinado com o Henry Hooft, lá, o holandês, que eu já trabalhei com ele, já trabalhei com o Dorinho também, lá na Flórida, ele melhorou muito a parte dele em pé, então hoje ele treina, ele troca com qualquer um em pé, porra, ele fez de agora, ele trocou para caralho, inclusive meu irmão, deu um botadão ali, que o cara sentiu, enfim, mas de novo, eu fico pensando assim, porra cara, esse cara é bom para caralho, o chão, ele vai começar a trocar agora, né, assim, então é uma situação difícil, é muito difícil, você calibrar ali, o que você precisa fazer, eu acho assim, porque o Dorinho é um exemplo clássico, até o Damien, o Damien é um fenomenal atleta de jiu-jitsu, que usa muito bem as quedas, muito bem, muito bem, ele só, assim, fazendo uma crítica construtiva, ele é fenomenal no chão, ele tem umas quedas fenomenais, ele lutou com o Camaro Usman, que eu treinei também, e eu achei que ele ia conseguir pegar as costas num bote, ele quase conseguiu pegar ali as costas do Camaro Usman, e ele não conseguiu, e aí acabou perdendo a luta, mas assim, o que ele poderia ter sido um pouco melhor, era na parte em pé, assim, a parte em pé dele não é tão boa quanto, assim, não é boa quanto o chão, não é boa quanto as quedas, já o que o Gilbert Burns fez, ele conseguiu meio que parar essas valências aí da luta, mas enfim, muito difícil, você traçar a estratégia, mesmo o Gilbert Burns que domina, por que a gente não bota, por que não bota para baixo, e acaba a luta logo? Não, e parece também, talvez você, acho que você domina muito bem, essa visão aí, enfim, com toda a sua experiência, tem um negócio do mindset ali, que é muito importante, você vê ali, eu acho que o Burns, ele tem essa cabeça assim, muito de guerreiro, de que vai chegar, você vê uma raça, que é uma coisa até do brasileiro, tem, né cara, uma raça assim, que supera, assim, uma determinação, assim, que porra, às vezes vai superando até talento, e tudo mais, né cara, então eu sinto essa energia nele, obviamente o cara é um cara muito talentoso também, mas você vê uma vontade dentro dele assim, que porra. Eu acho que ainda está melhorando, vai melhorar mais ainda, ele é um fenomenal atleta, vai melhorar a parte em pé dele ainda, vai melhorar um pouco mais as quedas, eu acho que, não melhorar, desculpa, eu me expressei mal, eu acho que ele pode conjugar melhor isso aí, entendeu, pode bater para botar para baixo, usar mais o jiu-jitsu, enfim, eu sou suspeito para falar, eu gosto de ver o jiu-jitsu também, então, quero ver o jiu-jitsu. A gente chegou, em off aqui também, a gente chegou a falar da sua luta ali com o ninja, justamente em cima desse assunto aí, de trocação e tudo mais, e porra, aquela luta eu lembro muito, meu irmão falou assim, porra, o Zé Maio tem que levar, porra, esse cara, meu irmão, e existia até essa rivalidade, né, quando ele era da chutebox, e o caralho, e em vários momentos, você foi dominante até no chão, e não conseguiu pegar o cara, e acabou, porra, perdendo para o cara, eu falei, puta que pariu, será que esse cara caiu no erro, de querer trocar, enfim, sim, enfim, com certeza, antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar aqui, que a luta do Murilo no ninja, que eu perdi, é a minha luta predileta de MMA, que sai, é a minha luta predileta de todas as que eu fiz, englobando aí, jiu-jitsu, e grappling, e o próprio MMA, judô também, que eu já pratiquei um pouco, competi também, mas enfim, por que que eu falo que foi a minha luta predileta, primeiro, que foi uma guerra, como todo mundo viu, e tinha aquela questão toda emocional, né, das duas equipes, Minotaro acaba a luta, chorou, imagina fazer o Minotaro chorar, né, o Arona chorando, todo mundo nervoso, né, desistia daquela rivalidade, que assim, no meu entendimento, na minha visão, assim, era realmente uma rivalidade mesmo, a gente não podia se ver, né, a gente pegava o avião separado, ou ficava em hotéis separados, pegava o ônibus separado, a gente não podia se ver, se visse era briga, então era uma rivalidade honesta, hoje a gente vê muito, é mais artista do que artista marcial, né, então os caras são mais artistas do que qualquer outra coisa, mas, voltando à luta, eu olhei o, como todo ser humano, eu levei para o emocional, e é uma coisa que eu não faço, eu sempre fui um atleta, uma pessoa muito controlada, minha esposa até me chama de Iceman, né, que o mundo está caindo, e eu estou ali parado, olhando para ela, não, não vai acontecer nada, relaxa, está tudo bem, e eu, eu levei para o emocional, quando eu olhei ali, eu falei, vou bater esse cara em pé, e foi um erro, grotesco de estratégia, que eu fui, eu fiz exatamente o que eu não, havia planejado de fazer, a minha estratégia era, dar um ou dois socos, tentar colocar para baixo, ou esperar ele chegar perto, e cinturar, eu era um, eu me considerava um cara forte, para o meu peso, a minha habilidade maior, era o greco-romano, nem no wrestling, eu trocava muito no, no upper body, naquele, cinturada, eu gostava muito de fazer isso, mas, logo no começo, fui querer trocar, tomei uma na ponta do queixo, rapaz, caí, machuquei, tive a tria, tria de maldita, no, no joelho, que é o colateral cruzado, e o menisco, e, além de ficar tonto, a luta inteira, não querendo desmerecer, o Budinho Ninja, que foi, capitalizou o golpe, claro, merece todos os méritos, e machuquei meu joelho também, então, fiquei meio, atordoado, mas a luta foi boa. É impressionante, como é que, como, às vezes, a gente não percebe isso na hora, porque, para quem está vendo de fora, não é muito perceptível, que, porra, você perde a força, mas, às vezes, é um soco, meu irmão, te tira totalmente do... Isso aí é notório, quando você desmaia, toda a energia do seu corpo vai para o seu cérebro para você acordar, por isso que volta e meia, você fica meio que, meio que, rateando, batendo cabeça, até voltar, então, assim, você volta, mas a tua energia não é mais a mesma, então, é difícil você ver, assim, um cara que foi nocauteado, e depois consegue recuperar, é difícil, não é para qualquer um, não, eu consegui voltar, mas não voltei 100%, eu consegui voltar o suficiente para me manter vivo na luta, foi uma grande luta, saudade desses tempos, foi marcante, e teve, teve uma, acho que teve um outro, assim, um lance que, acho que marcou muito sua jornada também, que foi essa conexão com o mundo árabe, né, você foi um dos caras ali que, não sei como é que surgiu isso, você pode falar melhor, mas, enfim, você ganhou respeito desses caras, dos Sheik, virou um grande ídolo lá, e talvez carregou, foi um dos responsáveis a trazer, né, tudo, essa cultura do jiu-jitsu. O mundo do grab, da luta, mais do grappling, mudou depois que os Emirados dos Árabes Unidos entraram no esporte, né, e essa história toda começou com, quando eu fui para os Estados Unidos fazer uma fita, um VHS na época, 96, 97, salvo a memória aqui, fazer umas fitas de instrução de VHS. E aí, na época, foi um sucesso absoluto, sucesso de vendas, recorde de vendas na época. E nesse meio tempo, o Sheik Tarranon quis montar, tinha ido para a Califórnia, estudar na Califórnia, em San Diego, fazer faculdade, começou a treinar jiu-jitsu, aí voltou, levou o Nelson Monteiro, que era o professor dele, para os Emirados Árabes, e falou, vamos fazer uma competição aqui. E ele, eu não sei se ele, se ele teve a, a noção do que ele estava fazendo, uma coisa que eu sempre, sempre fiz, assim, quando eu fui para o Sul, abrir minhas academias de jiu-jitsu, eu quis promover o jiu-jitsu, o que eu fiz? Eu promovi a competição, todo ser humano gosta de uma boa competição, né, então, o Sheik Tarranon, ele promoveu primeiro o ADCC, Abu Dhabi Combat Club, e ele ia trazer quem? E aí ele entrou, começou a procurar, pô, vamos trazer esse cara das fitas de instrução, aí o Mário, aí eu fui, foi muito engraçado, porque, eu sempre tenho que citar meu pai, meu pai era meu guru, meu pai, o pai, fui chamado para ir para Abu Dhabi, a Abu Dhabi, a gente ficou se olhando assim, pô, não vai passar vergonha lá, né, seu vagabundo, vai estudar sobre o país, pô, aí a gente foi estudar, a gente foi na Barça, aí eu comecei a ler, sobre os Emirados Árabes, era no Oriente Médio, em 1952, os ingleses, que eram colônia inglesa, eles tinham pérola, que eram nômades, viviam em tendas em 1952, em tendas, na areia, e aí os ingleses foram lá para tentar achar água, cavaram um poço, saiu o petróleo, 92% do território que eles estão em cima sentados é petróleo, e aí foi a mudança, enfim, o que aconteceu, que o Sheik Tarrão fez o primeiro evento, eu tive, como sempre, independente do que ia acontecer, eu fui o melhor possível preparado, sempre acreditei no preparo físico, não sabia das regras direito, era uma regra diferente, a gente é acostumado com o jiu-jitsu, enquanto alguns atletas estavam reclamando, pô, Zé Mara me ligaram, pô, Zé Mara essa regra aí, eu acho que a gente tem que brigar, a gente tem que tentar mudar, eu falei, meu irmão, é o que tem para o almoço, come aí, está com fome, come, então eu perdi a regra e fui trabalhando em cima, em cima da regra, treinei três meses para a competição, já estava treinado mesmo, eu fui três meses e tive a felicidade de ganhar o absoluto e o peso, foi engraçado que eu ganhei o peso, ganhei bem o peso, e aí, pô, você quer entrar no absoluto, várias pessoas, pô, não entra, para que entrar no absoluto, você vai se expor, eu falei, pô, não vou me expor, meu, o garotão, 103 quilos, gigante, pô, meu irmão, mas o que se expor é que eu quero mesmo, pô, bota meu nome aí nesse negócio, nessa parada aí, vamos ver quem é o melhor aí nessa história, pô, eu fui, estava preparadão, confiante, ganhei tudo, e aí, teve o, no outro ano, teve o 99, foi isso no ano 98, teve o 99, teve a super luta, aí eu lutei com, entre o Enzo Enoi, que era o campeão do Pancreise, que tinha finalizado o Reino de Cultura, que o Reino de Cultura era o grande nome do MMA, do Grappling, ele finalizou, trouxeram aí, eu ganhei 16 a 0, depois ganhei do absoluto, do campeão absoluto de 99, que foi o Roberto Traven, e depois de 2000, eu lutei contra o Mark Carey, perdi por um ponto negativo, em meia hora de luta, e aí, foi isso, essa foi a minha participação, no ADCC, depois em 2011, eles me chamaram para fazer a luta de mestres, lutei contra o Renzo, ganhei, aí depois lutei em 2013 com o Fábio Gurgel, o grande Fábio Gurgel, e também ganhei, e aí lutei contra o Libório, luta de compadre, e aí foi meia hora também, pau a pau, 0 a 0, e acabaram dando para ele, decisão dada no detalhe, enfim, essa foi a minha participação, aí no esporte. Mas você criou uma conexão também com eles, de novo, de muita confiança, respeito através... Do esporte, com certeza, sim, pessoas de sucesso, gostam de sucesso, se você, ainda mais no esporte, que é uma coisa que, que é muito competitivo, que exige muito disciplina, muito entrega, então, as pessoas admiram isso, sabem do valor que é, ainda mais quem entende de luta, sabe da dificuldade que é, você se destacar no esporte individual. É, então, que traz, eu acho que uma coisa importante que você falou, que é disciplina, eu acho que você é um, porra, é um grande exemplo de disciplina, né, mas, eu acho que traz um outro valor, que é esse valor da confiança, né, essa confiança humana, que a gente, inclusive, fala que às vezes as pessoas estão perdendo, porque falta essa conexão, e, e você chegou a fazer negócios com os caras, por essa entrada, né, de novo, talvez essa conexão, sim, de confiança, né, enfim, trabalhar em outros projetos. Sim, sim, é, hoje, hoje, a luta para mim, como eu te falei aqui no off, né, é um hub de negócios, é, 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 uma coisa que eu prezo muito é a minha palavra, é a minha honestidade, então, assim, eu, quando vou fazer algum negócio, eu dou a minha opinião, eu falo assim, olha, isso aqui, é, é o que eu acho, né, talvez possa, não possa, as chances são boas, são, não são boas, se, se a chance for ruim, eu falo que não, entendeu, não, não quero fazer negócio por fazer negócio, eu quero fazer negócio que nem na luta, eu não vou entrar na luta para perder, eu quero entrar na luta para ganhar, então, isso aqui é uma coisa que, que essa, existe essa conexão por causa disso, eu fiz muitos negócios com eles, né, infelizmente, em 2015, teve aquela crise horrorosa, né, perpetuada aí pelo, pelo partido do PT, que teve no, no comando do Brasil aí, que fez o maior esquema de, corrupção da história da humanidade, e destruiu o nosso país, inclusive eu moro nos Estados Unidos hoje, por causa disso, é, não sei se eu agradeço, ou se eu, ou se eu fico chateado, assim, eu gosto muito de morar nos Estados Unidos, mas, a verdade foi essa, então, eu tinha um, tinha um, tinha um negócio, inclusive tem até hoje, tenho, mas, assim, a coisa diminuiu bastante, porque o risco percebido do Brasil aumentou muito, né, a segurança, a insegurança, a insegurança que o Brasil hoje passa, ela é muito evidente, entendeu, assim, a insegurança jurídica, a insegurança corporativa, a gente não sabe o que vai acontecer, se as vezes vão mudar, se, aí o dólar sobe, o dólar baixa, a política é muito insegura, então nós temos aí, nós temos aí, hoje, elementos, interesses por trás, que fazem que essa insegurança seja, é uma coisa muito notória, então, está difícil, está difícil de, por isso que o dólar está tão alto, né, no meu entendimento, eu sou formado, eu sou lutador, mas sou formado de economia, então eu tenho um mínimo de conhecimento. Isso é outra coisa interessante, porque você é um cara muito culto também, né, mas, mas foi para esse mundo da luta, né, e ter sua carreira ali, né, acho assim, sua grande estrada ali, é na luta, né, mas certamente você traz ali, muita coisa, né, de, tanto de cultura, enfim, de estudos, como você falou agora, você fez questão de estudar, para onde você estava indo, a cultura dos caras, sim, e, e talvez uma outra coisa, né, que a gente pode falar aí, talvez, vindo do seu pai primeiro, que eu acho que é o grande líder, né, sim, depois, Carson Gris, você chegou a comentar muito, acho que você teve grandes exemplos, sim, sim, de liderança, e depois a sua experiência de liderança, ou até hoje, como um líder de uma academia, enfim, de alunos e tudo mais, então, que eu acho que também é um outro valor, que eu acho que arte marcial, né, acaba passando isso, né, e a gente vai aprendendo, e sendo criado, enfim, evoluindo nisso, nessa questão, entendendo. Tem uma história muito legal, muito bacana, que eu gosto de contar com muito orgulho, é do meu pai, né, cara, e meu pai, ah, falar nisso, meu pai, hoje é aniversário dele, dia 25 de outubro, aniversário do meu pai, é um dia especial que a gente está fazendo isso, primeiro dia, primeiro aniversário sem meu pai, e meu pai, rapaz, eu fui colégio militar, né, Santo Agostinho, colégio militar, então eu fui criado para ser um economista, para ser um administrador, um advogado, então meu pai foi estudar, fazer, acontecer, só que paralelamente a isso, eu me identificava muito com esporte, então comecei a treinar o jiu-jitsu, comecei a me destacar no jiu-jitsu, e a gente se virava nos 30, eu tinha que fazer faculdade, aí eu passei para a faculdade, para a UERJ, que é uma boa faculdade, disputada, me formei, estagiei na ESSO, na época, era um estágio bem concorrido, por falar inglês, eu me destaquei, consegui, eu estava naquela, estudando, estagiando e treinando, meu pai ali, só olhando, aí um belo dia, eu fui convidado para fazer um MMA, aí, eu olhei a bolsa, era uma, porra, era uma graninha, 20 vezes o meu salário do estágio, 30 vezes o salário do estágio, aí eu falei, cara, mas eu vou ter que parar, vou largar o estágio, vou segurar um pouco a faculdade, sem segurar, vou treinar aí uns 4 meses, e vou estudando, vou levando, mas tem que falar com meu pai, porque meu pai é o meu pai, eu morrendo de medo, está lá meu pai, lendo o jornal, sério, eu devo ter visto meu pai rir, umas 3 vezes, uma quando eu tropecei, quase quebrei os dentes, mas enfim, um cara seríssimo, aquela moral inebalável, o tempo inteiro sério, aí eu falei, pai, é uma coisa séria, eu falei lá contigo, ele me olhou, estava no jornal assim, ele virou o olho, me olhou assim, pode falar, aí começou a ler, eu decidi, eu fui convidado para fazer uma luta, e eu vou ter que parar de fazer o estágio, e vou me formar, mas eu vou ter que desmolir um pouco as matérias, para treinar, é isso mesmo? é isso mesmo que você quer? eu falei, é isso mesmo que eu quero, rapaz, morrendo de medo, sabe o que ele falou? ele falou assim, faça o que você quiser, mas seja o melhor, aí voltou a ler, falou mais nada, e foi o que eu estou tentando até hoje, e aí eu fui treinar, e ganhei a luta, abri minhas academias, Abu Dhabi, Pride, e estou aqui, dando entrevista para você, e você passou, outra experiência que eu acho que também, assim, ainda falando de liderança, é de você depois de um tempo também, passar para as outras pessoas, como treinador, você vivenciou isso também, sim, sim, e até de novo, de uma forma, você vivenciou mesmo, não é um cara que estudou só, você na prática, viveu aquilo ali, enfim, então sabe de tudo que acontece, na cabeça de um atleta, eu acho que isso também, foi uma fase importante, que você também teve muito sucesso, treinando alguns, grandes lutadores, eu tive o privilégio, de treinar com grandes atletas, muitos deles se tornaram, grandes campeões, conhecidos pelo mundo inteiro, como eu ressaltei, eu treinei um pouco, até o Anderson Silva, mas treinei o Minotauro, o Mirotouro, o Arona, o Paulo Filho, eu tive o privilégio de treinar também, com grandes mestres, como o Murilo, e o Carlos, eu vou chamar lá para fora também, para treinar alguns americanos, sim, sim, em 2011, eu fui convidado para treinar na Black Zines, eu treinei com, Michael Johnson, Anthony Johnson, o Rashad Evans, o Alistair Overeem, o Michael Chandler, o Carmelo Usman, Ed Alvarez, desculpa aqui se eu esqueci alguém, o Luke Rockwell, também que é um hoje, um que luta atualmente também, enfim, é engraçado que você, que de vez em quando eu estou vendo o UFC na televisão, aí minha filha está vendo comigo, eu falo, filho, eu já treinei com esse cara aí, já treinei com ele, eu batia muito, eles eram mais novos que eu, eu batia, você está mentindo, eu batia muito, aí eu pego meu telefone aqui, mostra a foto, mas enfim, eu tive o privilégio de treinar muito em 2011, e tive essa experiência, e 2000, quando eu fui para os Estados Unidos na segunda vez, para morar em 2015, 2016, eu treinei muito, eu conheci o Henry Hooft, que hoje é o da Stanford MMA, que treinei o Durinho, treinei o Victor Belfort, lá nos Estados Unidos também, o Durinho eu conheci lá nos Estados Unidos, então eu conheci também o Henry Hooft, que é o técnico hoje da Stanford MMA, que é um grande amigo, e ele está comandando lá a Stanford MMA, então esses, eu tive essa, eu tive, em 2016, eu fui algumas vezes puxar o treino de chão desse pessoal todo, só que aí não deu para conciliar, porque era Fort Lauderdale, uns 40, 50 minutos da distância da minha academia, e eu preferi me dedicar à academia, mas assim, tenho contato com eles, e volta e meia eu passo lá para dar um abraço. Mariano. Tem uma outra coisa, que eu acho que, até recentemente fiz uma, participei aqui de um workshop com o Fábio Gorgel, muito bom, assim, estar junto com ele também, a gente teve a oportunidade até de ter essa troca, e teve um momento que ele falou assim, porra, eu achava que ia treinar bem para sempre, inclusive eu vi uns caras falando assim, não, eu estou ficando velho, não consigo mais, eu falei, porra, isso é porque o cara não consegue manter aquele ritmo de treinamento, disciplina e tudo mais, mas isso, ele falou assim, porra, mas meu irmão, não tem jeito que acontece, a gente já não tem mais a mesma pressão, a gente vai sentindo isso com o tempo, você sente, como é que é esse sentimento, da gente ficando um pouco mais velho, estou falando isso porque você sempre foi um cara, com essa vitalidade, você mesmo falou aqui durante a nossa conversa, mas a gente sabe que tem esse momento biológico do ser humano, e aí também entra uma parte de trazer, talvez para uma inteligência emocional, ou de experiência, que faz equilibrar as coisas. Com certeza, é um conjunto de coisas, eu sempre fazendo uma auto-crítica, uma auto-análise, até é meio complicado você falar de você mesmo, mas o que eu vejo assim, fazendo uma macro-análise de fora, olhando de fora, eu sempre fui uma pessoa que tive, a base do meu jogo era sempre a força, o vigor físico, eu tive o privilégio de lutar, de enfrentar atletas muito melhores que eu, tecnicamente, muito melhores que eu, sem dúvida. Eu acho que eu superei muitos desses atletas, fiquei anos sem tomar ponto no jiu-jitsu, uma coisa notória, que todo mundo sabe. Hoje todo mundo fala do Carson Grace, mas hoje o grappler, a equipe Carson Grace, o grappler que tem mais títulos sou eu, que sou o tricampeão mundial do jiu-jitsu, para a federação, e tenho seis títulos lá em Abu Dhabi. Mas você acha que, só interrompendo, porque você mencionou o nome do Carson de novo, você acha que a visão dele, até sendo diferenciada, da família Grace, essa visão da vitalidade física? É um conjunto de coisas, eu vou chegar lá, é um conjunto de coisas. Então assim, eu tive o privilégio de nascer com a propriação genética boa, para o esporte, acredito eu, e eu sempre impus o meu ritmo com a minha força. Então ciente disso, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar o meu físico, sempre. E o que é isso? Dieta, dormi cedo, não gostava de beber, de sair muito, era a minha esposa que fala, pô, você, sargento sardinha, não faz nada, não quer sair, e ela festeira, e eu sempre ali segurando, mas me dediquei muito, nesse aspecto da saúde, e na parte física, sempre fazendo ginástica, fortalecendo o meu corpo, o que aconteceu com isso? Eu me machuquei muito pouco, também. E uma coisa que eu falo, que eu sentia isso, depois eu percebia, eu percebia que eu gostava mais de treinar do que ganhar. Você entende isso? Eu gostava mais de estar na academia, passando mal, treinando, e puxando o gás, e sofrendo, do que literalmente, quando eu lutava, ou ganhava, ou perdia, me dava uma depressão, porque eu ia pra, pô, vou fazer o que agora? Eu ia pra academia, no outro dia, chegava do Japão, do Prade, lutei, eu vou viciante, no outro dia eu tava treinando, vou fazer o que? Comemorar, comemorar o que? Eu fiz a minha obrigação, entende? Minha obrigação era ganhar, era lutar e ganhar. Então assim, eu sempre gostei mais de treinar do que propriamente ganhar, ou competir. Então eu tava sempre treinando. E esse, e eu acredito, e claro, com o Carson do lado, com grandes exemplos do lado, com grandes mestres ao meu lado, não só de jiu-jitsu, mas de Muay Thai, de kiki boxe, teve o Luiz Alves, o Paulo Nicolai, o Daryl Goller, que foi no nosso treino de wrestling, o Claudio Coelho, de boxe, o Carson, o Oswaldo Alves, o Walter Matos, meu sócio lá do sul, que também me ajudou muito, enfim, pessoas que, eu sempre tentei absorver o conhecimento de várias pessoas. Uma outra coisa que eu tive muito, geralmente é muito aberta, fazia o judô, fazia com o professor Medi, que foi outro grande guru da minha carreira, em termos de disciplina, de educação. Então eu tentei aprender todas essas artes, cientes que o meu maior inimigo era a minha própria ignorância, então eu tinha que diminuir essa ignorância com o conhecimento. E com esse tempo foi passando, eu fui conhecendo o meu corpo. E hoje eu te falo assim, de cadeira, o ápice da minha forma física foi quando eu tinha 38 anos. Quando eu tinha 38 anos, eu estava no ápice da minha forma física, de força, não era tão veloz, mas era muito forte. Muita força. E assim, você vai ficando mais velho, eu percebo isso, você perde um pouco de velocidade, mas você fica um pouco mais forte. E como o meu jogo era de força, isso me ajudou bastante. Até hoje. E você já tem uma bagagem ali também de experiência. Sim. Você já chega no amadurecimento também de cabeça. É. Então eu já sabia mais ou menos, eu fui errando, acertando, mais acertando do que errando, em termos de treinamento, de como fazer a dieta, do que com medo, como se portar, qual o caminho, qual a estratégia percorrer. Eu já olhava lá, olhava o André, falei, pô, o André vai querer me botar para baixo, então eu não vou deixar ele botar. Ele é mais alongado, ele vai fazer um aguardo. Então você tem um olhar mais clínico. Mas enfim, eu com 38 anos, eu me senti muito forte. Eu senti que tinha uma coisa diferente comigo, foi assim, uma coisa que me incomodou bastante, foi quando eu percebi que quanto mais eu treinava, não adiantava que eu não ia superar o Arona, nem o Paulo Filho, nem o Minotauro. Então quando eu cheguei, e foi um erro meu, tá? Foi um erro meu. A minha esposa até hoje já fala isso. Quando eu percebi que não daria mais para tentar ser o melhor, eu perdi o gosto, o desafio. eu falei assim, poxa, eu não vou conseguir ser mais o campeão do Pride. Não tem como. Eu com 41 anos, aí eu resolvi me aposentar, mas eu estava no auge. Se eu te mostro a foto aqui, eu de 41 anos, eu estava, meu irmão, voando baixo. E assim, tanto é que eu continuei treinando com o Minotauro, com esses caras todos, e continuei me sentindo muito bem. Com 48 anos, eu machuquei o meu ombro, e aí realmente eu senti que não era mais o mesmo. Com 48 anos, eu falei, poxa, eu já estava treinando menos, mas eu estava me sentindo bem. Mas com 48 anos, eu machuquei o meu ombro, tive um problema estrutural, que é, eu tenho calo ósseo, então, meus ombros, eles são limitados, os movimentos. Então, eu comecei assim, não, Zé Mário, você não é mais o mesmo. E não, e hoje eu estou com 55, já não sou mais como eu era com 48. Já não sou mais como eu era com 48. Então, hoje eu treino muito mais mentalmente. Sim. Muito mais mentalmente. Mas é difícil, né? Sim, claro. Agora eu já não tenho mais a mesma potência, já não tenho mais a mesma velocidade. Mas quando, de novo, é uma linha muito tênue, principalmente com o cara que está sempre acostumado, porra, está na frente. No alto nível. Então, olha a minha mão aí, cara, eu não aceito, eu vou no meu máximo, só que o meu máximo é o máximo de um cara de 55 anos. Eu tenho essa consciência. Entendeu? Então, assim, uma coisa que eu também, que eu sempre acreditei, eu sempre falo para os alunos na academia, só acontece o que acontecer, não se machuque. Não bota a perder, porque o machucado fica uma cicatriz para o resto da sua vida, você pode ficar machucado para o resto da vida. Então, assim, eu treino muito consciente, eu vou até onde dá, quando eu sei meu limite, eu volto e meia, eu tomo uma dura aula na academia e tal, mas está tudo certo, pô, vamos para frente. É isso mesmo, eu não sou mais o cara que treinava uma hora sem parar, eu treinava uma hora sem parar, com todo mundo, sem parar, perdia 4 quilos no treino, perdia 4 quilos de água no treino. E você ia rindo, pega onda de final de tarde. Entendeu? Entendeu? Então, assim, é o que você falou, você tem que amadurecer, primeira coisa, você tem que entender as suas limitações para poder superá-las. E a sua limitação, cada um tem a sua e o tempo vai mudando essa limitação. Você não adianta querer achar que você vai ser o teu limite é tal, x, depois de 5, 6 anos. Não, não é mais, ele é x menos 2. Então, e eu aprendi a comer, a treinar, por exemplo, agora eu te falei, estou numa dieta, e eu comecei a ganhar um peso, a calça para mim é o termômetro. A calça vai apertando, opa, tem uma coisa errada. Aí eu comecei a mudar um pouco a minha comida e já estou me sentindo bem de novo. Então, a gente vai se reeducando, então é uma jornada que você tem que se redescobrindo, quando o tempo vai passando você vai se redescobrindo e vai tentando melhorar. A busca da excelência não para, não acaba nunca. Muito bom. Bom, muito grato de ter recebido uma honra e muito grato de receber essa galera toda que eu tenho recebido, eu acho que essa conexão de novo humana, através do esporte, através da arte e através da confiança. Enfim, não está mais razão você estar aqui, muito obrigado por participar desse projeto comigo. Pô, que nada. Pô, André, de novo, não vou rasgar cedo aqui não. Parece que eu te conheço há, sei lá, 50 anos. não quero te chamar de velho. A gente tem essa conexão aí no jiu-jitsu, no sul do mar e pô, quando adoro vir aqui conversar contigo, chego aqui na tua casa e parece que estou num templo. Esse aqui é o coque, é o templo mesmo. É realmente, literalmente. E assim, eu sou um cara que sou vivido, já andei pelo mundo. Então a energia está de parabéns aqui, é um privilégio poder estar aqui contigo. A conversa fluiu como se a gente estivesse batendo um papo ali embaixo, ali na beira da praia. Enfim, de novo, privilégio, é um prazer poder estar contigo aqui. Obrigado, sem ser. Nada, é um prazer. Obrigado, pessoal, obrigado mesmo, fundo do coração. do coração. Legenda Adriana Zanotto